Os representantes do Conselho Regional de Administração foram recebidos no gabinete do presidente Fabrício Nascimento, que também é formado em administração. Na pauta, o Fórum Mineiro de Administração e também a proposta adotada pela Câmara na gestão da coisa pública. Nós pedimos audiência aqui ao presidente da Câmara e está nos recebendo nesse momento. E, por ser administrador, nós também estamos pedindo e fazendo um convite a ele, se ele poderá ir a Belo Horizonte para apresentar, num grupo de estudos nosso que nós possuímos lá, na área pública, o projeto de modernização da Câmara Municipal aqui de Sete Lagoas, que hoje repercute no meio dos administradores na área pública mineira para todo lugar. Foi um que está ganhando aí prêmios, destaque e, quem sabe, nós pudermos, com autorização dele, até mandar para as câmaras mineiras para que eles vejam o sucesso que está tendo e passem até a adotar. Eu acho que uma coisa bem sucedida, como é esse projeto, ele está recebendo prêmios aí fora do Estado, é muito conhecido já o trabalho até fora do Estado, quem sabe vai poder dar uma ajuda aos mineiros, né, porque a implantação do ISO, a implantação do projeto dele é sucesso. Os administradores assistiram ao vídeo institucional e informaram que a Câmara será indicada para ganhar um prêmio mineiro na categoria Gestão Pública. E a gente procura isso, ver o que está acontecendo, levar o que a gente conheceu nessas regiões, no país, fora do país, para a gente fazer esse intercâmbio de modelos, de coisas que estão sendo, de ações que estão acontecendo no mundo da administração. E entre elas está a administração pública, nós temos uma atenção especial com a administração pública, eu acho que ela precisa de ser revista, a forma de fazer a administração pública, e quando a gente encontra casos interessantes, casos de sucesso, como nós vimos aqui em Santiago de Alagoas, a ideia é essa, ela é pegar, levar e distribuir para as outras regionais. O presidente da casa disse que foi uma honra receber os representantes do Conselho e poder apresentar um pouco do trabalho realizado nessa gestão, como a implantação da ISO 9001. Saber que Sete Lagoas tem sido referência para o Estado, como foi dito aqui pelo próprio presidente, do Conselho Regional de Administração, como também até para algumas partes do Brasil, nos deixa muito felizes. É realmente mostrar que o administrador, quando ele tem princípios, foco, objetivo, e agrega a questão pública, o resultado não pode ser outro, que não seja, obviamente, aquilo que a Câmara Municipal vem desenvolvendo em função e em prol do cidadão e cidadã de nosso município. A possibilidade de ser mais uma vez indicada como exemplo de gestão pública é, segundo o presidente, um grande reconhecimento. O CRA veio também, como você acabou de mencionar, colocar a Câmara Municipal em destaque, mais uma vez, para poder receber o prêmio mineiro e também um prêmio, se não me engano, a nível nacional, que vai ser feito no Mato Grosso do Sul. Então, realmente, estamos muito felizes agora em continuar trabalhando, finalizar a implantação da ISO e buscarmos novos desafios.